Olá pessoal do canal Brasil Notícias, muito bom dia, eu sou Hughley Fagundes, hoje é 22 de agosto de 2019, link na descrição do vídeo do canal Delícias da Angélica, Receitas Maravilhosas. Bom, parece que o partido do PSDB realmente se dividiu. Parece que sim, porque a nota que Dorian solta é uma crítica, um ataque à executiva do partido por não terem excomungado, expulsado, chutado, dado uma bota em Aécio Neves. Vamos à matéria, se inscreve, comenta, compartilha, daqui like maroto, sininho das notificações, não esquece. Dória, PSDB, escolheu o lado errado. Defensor da expulsão do deputado federal Aécio Neves do PSDB, medida rejeitada na noite desta quarta-feira, 21, pela executiva do partido, o governador de São Paulo, João Dória, criticou a decisão. A decisão foi 30 para que ele ficasse e 4 votinhos para que ele fosse expulso. Lamento a decisão da maioria dos membros da executiva do PSDB, que votou a favor da manutenção de Aécio na legenda. Afirmou Dória, em nota, respeito a votação, mas ela não reflete o sentimento, presta atenção, o sentimento da opinião pública brasileira, lembrou o governador. Vocês veem que ele foi malandro aqui, né? Ele fala opinião pública, né? Quando, na verdade, se fosse pela opinião pública, não existia nem PSDB de tanto pilantra que tem lá dentro. Mas aí, nem ele estaria lá, afinal de contas. Continuando. Cada membro da executiva deve responder por sua posição. A minha é clara, Aécio Neves deve sim afastar, deve ser afastado do PSDB e fazer sua defesa fora do partido, diz o comunicado. O derrotado neste caso, olha só de novo, não foi quem defendeu o afastamento de Aécio, quem perdeu foi o Brasil, encerra a nota de Dória. Você vê como o Dória, ele é um estrategista, gente. Eu falo pra vocês já, sempre que eu falo pra vocês, ele é um estrategista empresarial que transformou a política num negócio. E você vê que, olha só a manobra, ele critica aqui a decisão da executiva, dos membros da cúpula lá do PSDB, por não expulsarem o Aécio. E aí o que ele faz? Ele usa a velha clássica frasezinha de colocar o povo na história, de como se ele estivesse fazendo algo pelo povo, como se ele estivesse atendendo aos anseios do povo, como se essa ação de expulsar o Aécio fosse uma ação popular. O povo quer o Aécio fora, e vamos botar o Aécio... Não, e aí ele usa essa manobra toda, né? Ele usa... Ele entra pra essa retórica. Só que, na verdade, não é isso aqui o fato em si. A intenção de Dória em atirar o Aécio não tem nada a ver com a opinião popular, não tem nada a ver com a opinião pública, não tem nada a ver com o prejuízo... Ah, porque quem se prejudica não é a executiva, não são não sei o quê, quem se prejudica mesmo é o povo brasileiro, que ele termina a nota aqui. Nada a ver. É claro que a gente se prejudica, sim e tal. Mas, quando eu falo nada a ver, eu quero dizer que não é essa a intenção de Dória. Na verdade, a permanência do Aécio Neves no partido, o único prejudicado é o próprio Dória. Porque Dória quer desvincular o Aécio, não é por conta da opinião popular, não é porque o povo quer, não. Não é porque é o melhor pro Brasil. Ele quer desvincular o Aécio Neves do PSDB por conta da imagem dele para uma futura candidatura à presidência da República. Eis a grande questão. Ele está tentando criar um caminho tranquilo, de pastagem livre, verdes, gramas, para chegar à presidência da República e bater de frente com o Bolsonaro, caso ele tente uma reeleição. O Dória está contando com que não haja essa reeleição. Mas, no momento, ele está preparando o caminho dele. Então, o que ele precisa? Ele precisa remover obstáculos. E um dos grandes obstáculos, que com certeza servirá como pedra de tropeço para ele, mancha na imagem dele, além das que nós já estamos descobrindo sobre o BNDES, Jatinho e tal, vai ser a permanência do Aécio Neves dentro do partido. Isso, para ele, é um calcanhar de Aquiles. Então, esse papinho dele, ah, porque vocês, a população, o Brasil que perde, nem caiam nessa retórica, gente. Porque esse é o velho discurso do político que transforma a política numa carreira, num bem a ser conquistado. Porque uma coisa é o cara ser político e trabalhar, fazer o que tem que fazer, assumir os cargos, concorrer onde é necessário. Outra coisa é o cara olhar para o alto topo e falar eu quero subir essa escadinha e chegar lá em cima. É o que ele fez. É o que o Dória está fazendo. Ele quer ser presidente da república. É uma meta. Não é uma questão do povo necessitar. Não é uma questão do povo... Porque, ó, se ele fosse um cara sensato, ele falaria, pô, o povo elegeu o Bolsonaro. O povo clamou para o Bolsonaro. Vamos fazer o seguinte, vamos trabalhar com o presidente. Vamos ajudar o presidente. Vamos, né, vamos... Ele podia pensar até numa sucessão ao Bolsonaro lá na frente. Mas, não, vocês veem que, mal, sete meses de governo, três anos e cinco meses restando para as eleições de 2022, o que ele faz? Fala, não, eu já quero passar a perna em todo mundo de agora. Eu já quero ser presidente. Quer dizer, o cara devia pensar diferente. Um político que pensa no povo, ele pensa no cargo, pensa, claro, mas ele não pensa no sentido do cargo ser um trampolim. Ele fala o quê? O governo está andando? Vamos trabalhar com o governo? Ele está dando certo, vamos trabalhar aqui. É aqui que a gente vai focar. Eu sou governador do estado, Bolsonaro é o presidente, vamos fazer o possível para esse Brasil andar para frente. Mas ele não está fazendo isso. O que ele está fazendo é focar. Ele fala, pô, o presidente aqui vai dar certo, eu derrubo ele lá na frente, então o lugar dele acabou. Você vê que é um, vamos dizer assim, é uma ambição do João Dória. Não é uma necessidade do país, é uma ambição. Bolsonaro entrou lá pela necessidade do país, o país pediu, o país chamou, o país convocou o Bolsonaro, e o Bolsonaro se apresentou, e o país colocou ele lá, democraticamente. Coisa que o PT não aceita, não quer de jeito nenhum, vão fazer o impossível, o possível, o rei impossível de novo para tentar manchar isso tudo. Mas tudo bem, deixa para lá essa parte que a gente não interessa, né? A gente vai falar do Dória. Então vejam só, Dória agora, né, ele trata o partido como dividido. Olha, vocês escolheram o lado errado. Ele colocou a situação como se ele estivesse do lado do povo. Como se ele estivesse atendendo o povo. O povo, né? Quando na verdade não é isso daí. O Aécio Neves, a gente quer ele fora da... Na verdade a gente quer o Aécio fora da política. O que a gente não quer não é expulsão do Aécio do PSDB, não é que ele fique no PSDB. O que a gente quer de verdade é que a Aécio... O que a gente quer de verdade é que a Aécio Neves pague pelos crimes dele. Seja como deputado, membro do partido, não importa. O importante é que o cara pague pelos crimes dele. E se ele pode continuar no PSDB, ele pode sair, ele pode perder uma... Não interessa. O que todo brasileiro quer de verdade, quer que ele busque, quer que a justiça puna o Aécio Neves. Isso é o que nós queremos. Então você vê que existe um... Veja só, que a ideia do Dória não é punir o Aécio Neves, não é entregar ele à justiça, é tirá-lo do partido. Somente, e é o que interessa, ele fala, ó, o Aécio Neves pode se defender melhor sem o partido, fora do partido. A ideia dele em nenhum momento é levar o Aécio Neves a pagar pelos crimes dele, pela corrupção, não. O único objetivo do Dória é exclusivamente tirar a pedra do caminho chamada Aécio Neves. É o cara que, nesse momento, ameaça uma futura candidatura à presidência da República. porque você pensa em APSDB, você já lembra de Aécio Neves. Você lembra de Aécio Neves, você já lembra de corrupção, né? E agora vai virar um bacanal aquilo ali porque vai entrar o Alexandre, e fala, tá pronto, né? Aí a coisa ferrou de vez. Então quer dizer, você vê que Dória está tentando criar uma narrativa em cima do povo, né? E aí a gente já percebe, o partido já está meio que... Agora, vamos ver quem vai ficar do lado do Dória nessa briga e quem vai ficar do lado do Aécio nessa briga. A gente já percebeu que, pelo menos, os mineiros, os mineiros lá, né? Mineiro, Leitequente, Porta, esses aí, né? Ficaram do lado do Aécio. Agora, os paulistas, de que lado eles vão ficar? Quer dizer, na verdade, pelo que eu estava olhando na outra matéria, até paulistas se passaram para o lado do Aécio aí, não defenderam o próprio Dória. Então, quer dizer, dentro da própria casa dele, no, vamos dizer, os caras ali no estado dele que deveriam apoiá-lo no partido, parece que nem isso ele está tendo esse apoio. Então, vamos aguardar para ver o desfecho disso aí. E tudo isso veio por conta, né? De um passo errado dele. Qual foi o passo? Alexandre Frota no partido. Isso aí empurrou o Alexandre Frota de goela abaixo no partido e o partido não gostou. E aí, Dória agora está começando a enfrentar essa crisezinha. Não sei se ela vai passar, não sei se vai ser, como diz o Lula, uma marola, ou se isso vai, né? Porque ainda falta muito chão pela frente, gente. Mas está aí, canal Brasil Notícias, está a informação aí, vamos aguardar e ver no que vai dar. Comentem aí o que vocês acham. E bola para frente.